Lajoana's Place, guarde bem esse nome, sabe por quê? Porque aqui você encontra o sapato que você precisa e que é louca pra ter. Aqui tem também as bolsas da Schutz, bolsas dos mais variados modelos, cores, tamanhos, tem bolsa pequena, max bolsa e os sapatos são das melhores marcas confortáveis de qualidade. Da Arezzo, da Schutz, da Anacapri e agora tem novidade, a marca Virte, Morena Rosa e Kedis. E a loja tá sempre em promoção, todos os produtos, os sapatos e as bolsas com 10 a 50% de desconto. Aqui tem rasteirinha, sapatilha, Anabela, Pipitu, tudo o que você precisa aqui na Lajoana's Place. E olha, lembrando, de 10 a 50% de desconto. A Lajoana's Place fica na rua Pinheiro Guimarães 868. Fica aberta de segunda a sábado, das 10 às 19 horas. O telefone é 25487419. Lajoana's Place, a verdadeira joalheria dos seus pés. A Lajoana's Place, a verdadeira joalheria dos seus pés. A Lajoana's Place, a verdadeira joalheria dos seus pés. Obrigado.